Por motivos profissionais ou pela realização de um sonho, muitas pessoas buscam caminhos para ter livre acesso aos países que possuem algum tipo de ligação familiar. Mas para alcançar esse objetivo é preciso ficar atento ao processo burocrático necessário e é preciso buscar ajuda. Para falar sobre dupla cidadania, convidamos hoje para análise direta Paulo Padovani, ele é consultor em dupla cidadania, vai tirar todas as nossas dúvidas e dar dicas aí para você que de repente quer tirar a dupla cidadania. Obrigada pela presença. Imagina, Denise, eu que agradeço o convite. Olá para você que está nos assistindo, espero que o programa seja produtivo e quem está nos assistindo goste muito. Com certeza, vai ser bem esclarecedor. Para começar então, para começar nosso bate-papo, explica para nós o que é dupla cidadania. A gente fala tanto de dupla cidadania, explica para nós. Verdade, as pessoas fazem uma pequena confusão às vezes com a dupla cidadania e o passaporte. Muita gente liga no escritório às vezes, Denise, e fala assim, eu queria o meu passaporte. Mas as pessoas às vezes confundem que o passaporte é um documento. O que você precisa muitas vezes para a finalidade que nós vamos comentar no decorrer do programa é a dupla cidadania, que é uma segunda nacionalidade, que você tem direito quando você tem um ascendente de outro país. Vamos dar um exemplo, um avô, um bisavô italiano, você tem direito à dupla cidadania italiana. Tá. Então, dupla cidadania e dupla nacionalidade é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá. Por que é bom ter uma dupla cidadania? Por diversos motivos, Denise. O primeiro deles, o que as pessoas mais nos procuram, é para poder ter trânsito livre ou nos Estados Unidos, evitar aquela burocracia, que hoje não é tão burocrático visto americano, mas ainda assusta muitas pessoas. Então, inicialmente elas partem, quem tem a possibilidade, para buscar essa dupla cidadania, ou italiana, ou portuguesa, para ter o trânsito livre nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. Porque aí a pessoa pode morar e trabalhar legalmente em qualquer país da União Europeia. Tá. E aí pode ficar quanto tempo quiser, então. Sim, ela pode morar lá. E trabalhar. E trabalhar legalmente ela, esposo, marido, filhos. Tá. Agora alguém que tenha dupla cidadania de algum país europeu, qualquer um já tem o trânsito livre nos Estados Unidos também? Sim, porque existe um acordo da União Europeia com os Estados Unidos, e aí esse trânsito realmente é livre. Quando você chega no aeroporto, por exemplo, em Nova York, em Orlando, Miami, tem lá a imigração para os americanos e europeus e os outros. Então é diferente. O brasileiro passa no outros. Outros, exatamente. E aí se você tem a dupla cidadania de algum país europeu, você tem trânsito livre, então. É, você entra lá porque você já tem uma autorização eletrônica, que você pega antecipadamente a viagem. Bem mais fácil. Tem que pedir uma autorização, mas é bem mais simples. É um formulário que você preenche no computador e clica um enter lá e tá tudo certo. Tá. Tem algo que facilite o trânsito no Canadá? A dupla cidadania também. A dupla cidadania também. Porque no Canadá, nos Estados Unidos o visto, hoje voltou a valer 10 anos de novo, né? Sim, são 10 anos. O visto americano. Mas, pra ir pro Canadá, você tem um visto que ele tem uma duração, às vezes, muito curta. É que o Canadá, ele é mais procurado pra estudos e intercâmbio. Então, o visto de estudante, ou são 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. É difícil você ver alguém pedir um visto de turismo pro Canadá. Porque, por exemplo, eu não tenho certeza do Canadá. Mas quem tem o visto americano, por exemplo, não precisa de visto pro México. Eu não sei se a mesma política se aplica ao Canadá. Mas, enfim, é mais ou menos essa a situação em relação ao tempo do visto para o Canadá. Quais são os países que as pessoas mais solicitam a dupla cidadania? Por uma ordem. Itália, Portugal e Espanha. São os... São os países que nós tivemos mais... Que a imigração foi maior, né? No final do... Na... 1800, alguma coisa. Aquele comecinho do século XX ali. Então, os países que mais imigraram foi Espanha, Portugal e Itália, né? Tá. Quais são as exigências para ter a dupla cidadania? Ter um ascendente, no caso italiano, ou espanhol, ou português. Dependendo do país, existe um limite de geração. Mas, por exemplo, a cidadania italiana não tem limite de geração. A exigência inicial é ter um ascendente italiano, por exemplo. Tá. E aí você precisa de todos os comprovantes dessa pessoa? Então, certidão de nascimento, casamento, óbito? Exato. Quando você vai fazer um processo via consulado, eles pedem toda a documentação. Certidão de nascimento do italiano, casamento, óbito. E aí, assim sucessivamente, até o requerente. Tá? Inclusive, os cônjuges, enfim. Quanto mais longe for esse parêntese de você, mais documentos você vai ter que ter. Com certeza. Às vezes fica impossível? Impossível não, mas às vezes fica muito difícil. Muito difícil. E aí demora mais? Ah, dependendo da distância, do grau de parentesco, aí o processo acaba demorando. É complicado porque você tem que vasculhar regiões. E uma pesquisa hoje de um documento de um ascendente italiano é complicada, porque você não é igual no Brasil, que é o organizado. Você chega em um determinado cartório, fala o livro, a folha e o termo e a pessoa localiza. E os livros são todos organizados. Lá é uma bagunça enorme. Muitas vezes são batismos que ficam em igrejas. E aí o padre gosta de ir lá, abrir a igreja, rezar missa, fechar e ir embora. Ele não quer ficar abrindo sala e pesquisar documentos para Itaú Brasileiro. Aí você tem que ir lá, pedir com jeitinho para o padre, conversar, enfim. E aí você acaba conseguindo, mas isso demora um certo tempo. Então você precisa dos documentos. Sim, formar a árvore genealógica da família, provar toda a linha de transmissão de cidadania. E aí para a Itália não tem limite de geração, mas para Portugal e Espanha tem. Portugal e Espanha tem. Portugal, se eu não me engano, neto pode pedir, mas já por naturalização. E a Espanha tem agora a lei da memória histórica. Então até o final desse ano também os netos de espanhóis podem solicitar. Tá. O que mais motiva as pessoas a buscarem a dupla cidadania? É trabalho, questões pessoais? Eu acho que a parte de trabalhar na Europa motiva bastante por uma nova perspectiva de vida. A pessoa poder ir para a Europa, ganhar em euro. E muitas vezes, não digo nem assim, a gente fala que existe a Europa e existe o Londres. Apesar de que, obviamente, Londres é na Europa. As pessoas buscam muito para morar em Londres, por causa da Libra. Agora mesmo a Libra está R$ 2,90. Então, com uma Libra são quase R$ 3,00. Isso motiva muito. Tá. De que forma a dupla cidadania contribui na vida das pessoas que trabalham em multinacionais, por exemplo? Que precisam viajar sempre para o exterior? Eu acho que na parte do trânsito, na agilidade, em relação a documentos, ao país que ela vai viajar. Eu acho que para quem trabalha em multinacionais, em empresas grandes, eu acho que efetivamente esse é o maior benefício. Pode ser uma vantagem? Pode ser uma vantagem, de repente, na hora que ele pode pedir uma promoção, de repente, para ele gerenciar uma unidade da empresa em outro país. Ele já tem o documento que permite que ele trabalhe. Então, isso numa concorrência interna vai favorecer a pessoa que tem a dupla cidadania, no caso. Quais são os consulados que mais recebem pedidos de dupla cidadania aqui no Brasil? O italiano. O italiano. O italiano. Não tenha a menor dúvida. E aí, você estava me explicando antes da gente entrar no ar, que para pedir aqui em São Paulo, você precisa no consulado italiano que atende a essa região, é isso? É, cada requerente, porque hoje o Brasil é imenso. Então, nós temos consulados no Rio de Janeiro, Curitiba, que atende o estado do Paraná e Santa Catarina, tem o consulado de Porto Alegre, o consulado de São Paulo e o consulado de Recife. Então, dependendo da sua jurisdição de residência, tem o consulado que atende o seu caso. De São Paulo deve ser lotado. Ah, é o mais lotado. Eu acho que é o consulado que mais trabalha no mundo, para falar a verdade, é o consulado italiano de São Paulo. É o consulado italiano de São Paulo. E as pessoas pedem o que nesse consulado? É a dupla cidadania que os pedidos... Quem é requerente, o primeiro pedido ao consulado é a dupla cidadania, é o reconhecimento à cidadania italiana. Depois tem outros pedidos, como pedido de passaporte para quem já é italiano, pedido de transcrição de casamento da esposa para quem fez o processo e era solteiro na época. Aí tem vários pedidos, pedidos de regularização de documentação escolar, e aí tem diversos serviços consulares nesse sentido. Um brasileiro que pediu a dupla cidadania italiana, casou, esse exemplo que você deu agora, a esposa dele também consegue automaticamente? Após, não automaticamente. Para quem já, por exemplo, são duas situações, para quem já é casado, antes de 1983, ele casou antes de 1983 e teve a dupla cidadania reconhecida agora, para a esposa é automático. Se a pessoa casou depois dessa data e teve a cidadania reconhecida recentemente, por exemplo, ele precisa, após três anos, entrar com o pedido de naturalização da esposa. Ou do marido. Aí a esposa naturaliza isso? Ou ele mesmo? Isso, quem é o cônjuge, né? Eu tenho a dupla cidadania. Por exemplo, a minha esposa, ela tem direito por naturalização. A ter também. A ter também por naturalização. Qual a diferença? A diferença é que ela não é uma cidadania por sangue, né? Jussanguinis. É uma cidadania por naturalização. Em que casos a pessoa pode se naturalizar de outro país? Nesse caso, casada com um cidadão europeu, ou então por tempo de trabalho em outro país. Que é o que aconteceu, por exemplo, com alguns jogadores de futebol. Você vê Ronaldo, Roberto Carlos, entre outros, com dupla cidadania espanhola. Porque eles trabalharam um período naquele país e obtiveram esse direito. O Edson, por exemplo, que joga no Corinthians hoje, tem a cidadania portuguesa por naturalização. Tá. Tem algum país que é mais difícil conseguir a dupla cidadania? Sem dúvida a cidadania italiana. É a mais difícil. É a mais difícil? É a mais difícil pelos prazos. Porque demora muito. É mais difícil porque demora muito, porque você não precisa, não tem limite de geração. São diversos fatores, porque a maior imigração para o Brasil foi a italiana. Então, e também não tem limite de geração para você pedir. Então, esse conjunto de coisas gera uma quantidade de pedidos grandes, né? Juntou com o suado. E aí o prazo acaba se estendendo. Certo. Quanto tempo pode demorar? Em São Paulo, uma pessoa que decide montar o seu processo de dupla cidadania, ele vai ter essa cidadania reconhecida aproximadamente daqui uns 10, 12 anos. Pedindo hoje? Pedindo hoje. Daqui 12 anos? 12 anos. Este ano, o consulado está convocando quem fez o pedido em 2004. Demora mesmo? Demora. É muita paciência. Isso a pessoa fazendo sozinho? Não, independente. Mesmo com ajuda? Independente. Porque o procedimento é o mesmo. O passo a passo é o mesmo. Agora, no próximo bloco, eu vou querer saber se só dá para fazer isso aqui do Brasil. Combinado. Tá? No próximo bloco, então, você me fala isso. Hoje eu estou conversando com o Paulo Padovani, ele é consultor em dupla cidadania. E este é o tema do programa Análise Direta de hoje. Você que está em casa também pode participar do programa. Mande seu e-mail para analisedireta hit.gmail.com Não saia daí, a gente volta já já. Análise Direta de hoje. 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 Estamos de volta. Hoje eu converso com o Paulo Padovani, ele é consultor em dupla cidadania. Está tirando as nossas dúvidas sobre este assunto. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que era se só dá para fazer esse processo aqui do Brasil. Não, a pessoa que tem interesse em obter a dupla cidadania, ela pode fazer o pedido diretamente na Itália. O que acontece é que existe uma etapa que é a montagem do processo no Brasil, que dependendo do estado de residência dela, demora ou é rápido. Por exemplo, ela precisa legalizar os documentos, ou seja, passar os documentos de registro civil, certidões de nascimento, casamento, pelo consulado italiano, para que ele seja carimbado e validado. Esse procedimento nós chamamos de legalização. Em São Paulo, existe uma fila devido ao agendamento eletrônico que foi criada. Então, hoje, quem entrar com um pedido de legalização dos documentos também será chamado em 2021. Hoje, inclusive, em São Paulo, esse tipo de agendamento para este procedimento está suspenso. Em outros estados, é um pouco mais rápido. Rio de Janeiro, a pessoa vai conseguir em aproximadamente 5, 6 meses, Minas Gerais, no caso Belo Horizonte, a mesma coisa. No Paraná, é um pouco mais rápido, mas também, assim, demora em torno de 4 a 5 anos. Então, tem essa avaliação. Aquele prazo que você me deu de 12 anos para conseguir esse pedido aí da dupla cidadania, ele só vale aqui para São Paulo, que é o mais lotado. Cidadania via consulado, ela tradicionalmente demora, independente do consulado. Claro que, por exemplo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, não é esse prazo de 10, 12 anos. Vamos falar que seja metade, vai. Você faz o requerimento hoje e depois vai ser chamado, até porque uma fila para a cidadania dentro do consulado, ela é sempre maior. Agora, esse prazo ainda pode se estender mais se a pessoa não encontrar os documentos, não tiver tudo em mãos. Muita gente que faz o requerimento, na hora que é convocado, não tem nada pronto. Acontece muito. Isso também faz com que a fila atrase outras pessoas que têm os documentos prontos. Então, é uma série de detalhes. Então, só para concluir a resposta, a pessoa pode dar entrada na Itália, no pedido de reconhecimento na Itália. Só que ela precisa legalizar os documentos no Brasil. Tá. E é um pouquinho mais rápido fazendo isso lá na Itália? Na Itália, geralmente, depois que ela tem os documentos legalizados. Do dia que ela chega à Itália, em aproximadamente 120 dias, ela é reconhecida cidadã italiana. 120 dias? Sim. Mas ela tem que fazer uma parte do processo aqui no Brasil. A parte do processo, da montagem do processo no Brasil. Ela tem que voltar? Ela tem que estar aqui? Não. Ela faz antes de viajar. Antes de viajar. Tá. Entendi. A gente falou de esposa e marido. Quem tem filhos e tem dupla cidadania? Como é que fica? Os filhos têm direito? Quando você faz o requerimento para a cidadania via consulado, você já coloca a quantidade de descendentes. Então, você coloca eu, por exemplo, vocês, seu marido e três filhos. Um exemplo. Então, quando você é convocada, você já anexa os documentos dos filhos e sai a cidadania de todo mundo reconhecida. Na Itália, você pode fazer dos filhos menores junto com a sua, ou então, se for filhos maiores, aí passa a ser um processo individual. Cada um faz o seu. E se eu tiver filhos depois? Da dupla cidadania? Você pode registrar ele no consulado, onde você se registrou, por exemplo. Porque depois que você faz a cidadania na Itália, você volta para o Brasil ou vai morar em outro país, você obrigatoriamente tem que transferir o seu AIRI. O AIRI é o registro de italiano no exterior. Então, você se cadastra no consulado. Aí você teve um filho. Você pega aquele documento de nascimento e entrega no consulado, aonde você está registrada, e eles fazem a transcrição deste nascimento. Tá. Quem casa com algum estrangeiro? Já tem a dupla cidadania, o direito dela no momento do casamento, ou precisa passar por um processo? Se a pessoa já é estrangeira. Por exemplo, imagina que uma brasileira casa com um italiano. É aquela história. Após três anos de casados, ela pode pedir a naturalização. Ou se tiver filhos, esse prazo cai pela metade. Se morar na Itália, são dois anos. Se tiver filhos, o prazo cai pela metade. Tá. Dupla cidadania e naturalização, diferenças? A dupla cidadania, geralmente, não. Ela é quando a pessoa, ela tem... A dupla cidadania por naturalização também existe. Então, dupla cidadania, não dá para a gente diferenciar, entendeu? Tem a dupla cidadania por sangue e a dupla cidadania por naturalização. A pessoa que se naturaliza ou tem a dupla cidadania, ela não perde a cidadania dela, a primeira? Não perde, ela pode ter outras cidadanias. Pode ter outras? Pode ter outras, só que depende da exigência do país. Por exemplo, Portugal não exige que você abra mão da cidadania italiana ou brasileira. É que, na verdade, as pessoas que já têm uma cidadania, só se for por luxo ou por algum resgate familiar que vai atrás de uma outra. Porque a necessidade é zero, para falar a verdade. Mas existem países que pedem para a pessoa abrir mão de alguma outra cidadania? Como eu trabalho mais com a cidadania espanhola, portuguesa e italiana... Esses não exigem. Esses não exigem. Está ótimo. Então, a dupla cidadania facilita o trânsito em outros países? De uma forma assim, Denise, que você não pode imaginar. Porque só quem já chegou em uma imigração, em Londres, por exemplo, ou nos Estados Unidos, e passou por aquele interrogatório, sabe o quanto o passaporte europeu facilita a vida. São muitas perguntas que eles fazem, né? Nossa! O que você veio fazer? Quanto tempo você vai ficar? Nos Estados Unidos, mesmo com o visto. Você tem o visto, então você sabe que você tem um vínculo, você precisa voltar para o seu país. É que o visto é autorização para você viajar, né? Mesmo assim, você ainda passa pela imigração. Apesar que, como passaporte europeu, você também passa por uma imigração. Só que é uma imigração que te olha com outros olhos, porque você é europeu. A fila já é diferente, né? A fila já é outra. Quem tem dupla cidadania tem os mesmos direitos e deveres do cidadão que do país em questão? Sim. Inclusive, na Itália, a pessoa pode votar, ela recebe a cédula, quem mora no Brasil, ela acaba votando. Enfim, tem os mesmos direitos. É claro que também tem as mesmas obrigações. Direitos e deveres iguais, né? Certo. Dá para ter mais de duas cidadanias, você me disse. Por que tem tanta burocracia para tirar a dupla cidadania? Depende do que a gente entende por burocracia. Por exemplo, em São Paulo é devido ao prazo, à quantidade de pedidos. Eu acho que aí tem uma certa burocracia. Porque o procedimento, na realidade, ele é simples. Você juntar documentos não é um processo tão burocrático. A parte mais burocrática é a parte, acho que, da espera mesmo. Eu acho que aí a gente pode falar que existe uma pequena burocracia relacionada ao prazo, devido ao que nós já comentamos, que é a quantidade de requerimentos e descendentes, por exemplo, em São Paulo. Tá. Agora, quanto à dificuldade de reunir esses documentos, certidão de nascimento, já falei, por exemplo, de avós, bisavós ou gerações mais distantes. Só dá para tirar a dupla cidadania com esses documentos ou sem eles ainda é possível fazer isso? Não, é impossível, porque você precisa provar uma linha de transmissão. A cidadania é transmitida de pai para filho, pai para filho e assim sucessivamente. Então, essa linha de transmissão, ela obrigatoriamente tem que ser comprovada. Tá. Então, sem esses documentos, não dá para fazer. Não. Por exemplo, você tem uma agência que facilita, que oferece, você faz esse trabalho, né? Nós fazemos esse trabalho porque é um trabalho cansativo, é um trabalho chato, é um trabalho que demanda tempo, paciência, porque você tem que ligar em cartórios e nem todo funcionário de cartório é tão atencioso como nós gostaríamos. Então, envolve uma série de detalhes e as pessoas acabam desanimando. Hoje, você precisa de certidão em inteiro teor. Uma certidão em inteiro teor, você tem que fazer um requerimento, encaminhar para o fórum, aí depois o fórum autoriza o cartório a emitir a certidão. Então, não é apenas a certidão, é uma certidão diferente. É uma certidão em inteiro teor. Eu já vi certidões em inteiro teor, que vem escrito, por exemplo, ao dia tal do mês tal, com as janelas do lado esquerdo fechadas, foi declarado o acidente. Quer dizer, isso é um inteiro teor. Nesta certidão, por exemplo, ela relatava o ambiente que as pessoas se encontravam naquele momento. No passo de que uma certidão em breve relatório, vem lá o nome, nome dos pais, a data de nascimento, nome dos avós e acabou. E isso não vale. Hoje, em alguns comunes na Itália, eles ainda aceitam, mas a maioria pede inteiro teor. Consulado, só inteiro teor. Se eu contratar, então, o seu trabalho, você é quem vai atrás dessas informações para mim? Tudo. Nós fazemos absolutamente tudo. Do momento que a pessoa nos contrata, ela só nos fornece informações, porque aí eu preciso saber em qual cartório estão os documentos. Eu não tenho como se ela não me informar. Ela tem que te falar de onde vivia essa pessoa? É, basicamente, ela vai falar assim, ó, o meu avô nasceu em Cajamar. Aí ele teve um filho e foi, no caso, né, seria o pai dele, e nasceu em Capivari. Então, aí, com os dados, data de nascimento, mas na maioria das vezes as pessoas têm a cópia dessas certidões, ainda que antigas, que trazem as informações de livro, folha, termo, essas coisas. Porque, senão, a pessoa tem que fazer tudo isso sozinha. Sozinha. E é muito cansativo, porque todo mundo trabalha, todo mundo cuida de filhos, enfim. Então, a vida é agitada e você não tem tempo para cuidar efetivamente disso. E aí é que entra o nosso trabalho, porque nós só fazemos isso. Tá. Para buscar a certidão da pessoa que nasceu lá na Itália, por exemplo, às vezes é preciso ir até lá? Então, aí o que acontece? Nós temos uma estrutura também na Itália. Então, lá nós temos um genealogista que cuida dessa parte para nós. Então, eu recolho as informações aqui, encaminho para esse profissional, que é uma parceria que nós temos na Itália, e ele faz todo esse trabalho. No próximo bloco, eu vou querer saber mais um pouquinho desse trabalho do genealogista aí. Perfeito. Um trabalho que deve ser bastante interessante. Ele fica lá na Itália, então. Fica lá na Itália, mora lá. Pesquisando a vida das pessoas que querem ter. Revirando arquivos empoeirados. Tá certo. Então, no próximo bloco, eu continuo conversando com o Paulo Padovani. Ele é consultor em Dupla Cidadania, está tirando as nossas dúvidas sobre este assunto. Eu lembro que você que está em casa também pode participar do programa Análise Direta. Mande seu e-mail para analisedireta hit.gmail.com E não saia daí, que a gente volta já já. E aí, que a gente volta já. Obrigado. Estamos de volta, hoje eu converso com o Paulo Padovani, ele é consultor em dupla cidadania, está tirando as nossas dúvidas sobre esse processo, que eu descobri agora que é muito mais longo do que eu podia imaginar. Dependendo da situação, uma vida, você deixa para os netos. Agora, a gente já falou isso, mas você tem uma agência que agiliza esse processo de dupla cidadania, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. É um trabalho, Denise, que começou em 2005, comecei cuidando do meu processo e aí você vai pegando experiência, porque passar por uma etapa sozinho, até então não tinha conhecimento de profissionais que facilitavam esse trabalho, que nos ajudavam e, na verdade, nem tinha dinheiro para isso. Então, foi uma coisa que eu fui fazendo sozinho e você vai pegando experiência e entendendo a meia dúzia de procedimentos necessários. Porém, é aquilo que eu comentei, devido ao tempo, e foi uma coisa que eu fui fazendo. E aí, uma hora eu decidi, depois de ajudar, ajudava as pessoas em comunidades virtuais, assim, pelo Orkut, na época, em 2005, 2006, isso. Você ajudava pela sua experiência. É, eu falava o que eu tinha feito e dado certo, em termos de localizar um documento, aonde eu liguei, em qual arquivo de estado, essas coisas, assim. As dúvidas principais, quem tinha direito, né? Porque muita gente, às vezes, não sabe que quando tem uma mulher na linha de transmissão, não tem o direito, dependendo do ano que o filho dela nasceu. E aí, eu ajudava nesse sentido. E aí, em determinado momento, eu falei, eu vou profissionalizar. Foi quando eu criei meu site, o trabalho, graças a Deus, deu tudo certo. Muitas pessoas te procuram, né? Graças a Deus. A gente vê, pelo que você falou, o tempo de espera é muito grande, então as pessoas querem agilizar, querem ajuda, né? Querem ajuda, elas querem ajuda, porque é um processo longo. Eu disse, são meia dúzia de procedimentos, mas, na verdade, são procedimentos, assim, que tomam tempo para você desenvolver. Tá. Alguém da família que já esteja fazendo esse processo e já tenha os documentos, você pode usar os mesmos documentos? Pode. Quando você tem, por exemplo, um primo de primeiro grau que já fez. Quando você faz o seu processo pelo consulado, apesar do requerimento ser individual do seu núcleo familiar, você vai anexar os documentos a partir do seu pai. Porque o avô, por exemplo, já tem a pasta lá. Tá. Então dá para usar esses documentos? Dá. Dá para utilizar. Facilita. Como é que a gente sabe se alguém, todo mundo fala que tem dupla cidadania, como é que você vai saber se alguém tem? Muitas famílias escondem quando... Porque o que acontece? Família é complicado. Na hora de ter os documentos, todo mundo quer. Na hora de fazer um investimento para ter os documentos, ninguém quer. Aí, quando alguém faz esse investimento sozinho e vem um outro da família pedir, essa pessoa fica meio assim. Isso eu vejo acontecer todo dia. Você acha que daqui para frente vai ser mais fácil ter a dupla cidadania? Então, sei lá, daqui 20 anos, quando alguém quiser uma dupla cidadania, vai ficar um pouco mais fácil? Ou mais ainda? 30, 40, 50 anos? Olha, é assim, em conversa até com uma autoridade italiana recentemente, ele me falou que possivelmente existe uma perspectiva de que a necessidade de legalização dos documentos, ela seja suspensa. Então, se isso acontecer, se esse acordo bilateral entre Brasil e Itália acontecer, eu acredito que vai facilitar muito. Quanto tempo vai passar desse... Ah, porque se você não precisar legalizar os documentos, basta você reuni-los e traduzir. Isso você faz em dois, três meses, dependendo. E aí é só você viajar. Não precisa mais esperar 10 anos para legalizar. Mas tudo depende, né? Se isso de fato acontecer. Você disse que começou o seu processo em 2005, foi quando você teve a ideia de abrir sua empresa e daí começar a ajudar as outras pessoas profissionalmente. Quanto tempo demorou o seu processo? Ah, ele foi concluído praticamente no final do ano passado, no final de 2010. Foi quando eu fui para a Itália, dei a entrada no processo na Itália e aí correu tudo tranquilo e... E se você não tivesse ido para a Itália, estava correndo até hoje? É, não, porque eu não tinha nem feito o requerimento no consulado. Certo. Porque desanima você imaginar que vai ter que esperar 10 anos. É verdade. Então, indo para lá já facilita? A gente já falou que em 120 dias... Aproximadamente 120 dias um processo na Itália é concluído hoje. Agora vale lembrar que não basta ir para lá. Tem umas exigências aí. É, uma delas é você fixar residência na Itália. Tem toda uma parte burocrática lá também. Mas é uma coisa simples. Quando você faz com profissionais, no nosso caso, quem nos contrata, não tem dor de cabeça nenhuma. Quando a pessoa chega na Itália, tem um motorista nosso que está esperando ela no aeroporto. Leva para o apartamento. São apartamentos lindos, bem localizados. Não existe superlotação. Então, são apartamentos geralmente com duas pessoas por quarto. Então, levamos para fazer compras no supermercado uma vez por semana. Orientamos para quem quer ver um jogo de futebol. Enfim. E a pessoa tem que ficar lá até concluir o processo. Não necessariamente. A maioria acaba voltando para o Brasil ou voltando para o país de onde ela veio devido ao trabalho. Mas algumas pessoas ficam até o final do processo, passeando. Alguns devem ficar lá já para morar. Para morar. Depois que o processo é concluído, obrigatoriamente ele tem que liberar o apartamento. Aí ele vai cuidar da vida dele. Vai viajar, passear, vai para outro canto. Em que casos você recomenda que a pessoa procure o trabalho, por exemplo, da sua agência? Ah, eu recomendo que ela procure da hora que ela imaginar que ela quer fazer o processo dela. Eu acho que é bem legal pegar um processo do começo e você entregar concluído. Para nós, para mim particularmente, é uma satisfação muito grande. Porque eu não vejo isso como um trabalho. Eu faço isso porque eu gosto. Sabe? Então não é um trabalho. Eu trabalho hoje 18 horas por dia e se precisasse eu ficava mais. Porque é uma coisa que eu faço com o maior prazer do mundo. E você ajudar outras pessoas a realizar os seus sonhos é uma coisa que te traz uma satisfação pessoal enorme. Agora é claro que isso tudo tem um custo, que é um investimento para você ter a sua dupla cidadania, né? Esse valor que eu imagino que seja alto, ele diminui se você já tiver todos os documentos, por exemplo? Não, porque na verdade a parte mais complicada do processo não é você localizar o documento no Brasil em si, solicitar uma certidão. Então, é você otimizar o resultado da pessoa fazendo passo a passo para que o processo saia num prazo interessante. Entendeu? Porque ela não fique perdendo tempo patinando com o processo. Que ela não fique tendo que ir e voltar em cartório quatro, cinco vezes. Então, não é o custo... Como é que eu posso colocar para você? O custo de uma certidão que eu cobro é o conhecimento envolvido, sabe? Então, ela tendo os documentos ou não é o mesmo valor praticamente que ela vai acabar investindo. Então, quem quer ter a dupla cidadania não precisa ficar procurando os documentos se já tem a ideia de procurar uma agência para facilitar esse trabalho. Não, ela só passa para nós as informações, nos fornece cópias que ela já tem de uma certidão de nascimento, de casamento e nós solicitamos as vias originais. Fazemos tudo. Tá. E como é que... Eu perguntei essa questão da família, como é que a gente sabe se a pessoa tem a dupla cidadania? É... Alguém tem que falar? Dá para pesquisar isso em algum lugar? Geralmente a pessoa sabe. Geralmente... Porque quando alguém começa a fazer, ele... Mobiliza a família, né? Ele mobiliza a família para ver se ele consegue angariar fundos para dividir os custos, entende? E aí ele vê que ele não consegue, ou alguns conseguem, mas acaba sabendo. Dá para fazer da família inteira de uma vez só? Dá, mas é bem complicado porque o requerimento no consulado é individual. Tá. Como é que funciona o trabalho dos genealogistas? É um trabalho... No meu entendimento, é o trabalho mais interessante, porque é ali que começa o resgate realmente da história da família. Mas basicamente, de uma forma resumida, ele pesquisa através... Ele cruza informações com o desembarque, o local de nascimento de um irmão, e ele vai pesquisando, mexendo, mexendo, até localizar o nascimento do ascendente italiano que dá o direito à cidadania para aquela família. Você falou da cidadania materna, eu queria que você explicasse isso. A cidadania materna é assim, quando você tem uma mulher na linha de descendência da cidadania, por exemplo, um bisavô, depois é uma avó, depois vem o pai. Esse pai, que no caso seria o filho dessa avó, se ele nasceu depois de 1948, perfeito, essa avó transmite a cidadania. Se esse pai nasceu antes de 1948, essa avó não transmite a cidadania. Por quê? Por quê? Porque até o final da Segunda Guerra Mundial, 1946, a Itália era um regime de monarquia. Então as mulheres não tinham os mesmos direitos que o homem. Quando foi implantada a Constituição Italiana, 1948, dia 1º de janeiro de 1948, os direitos entre homens e mulheres foram igualados. E a partir dali, para os filhos nascidos, a partir daquela data, a mulher passou a transmitir a cidadania. Antes, os filhos que nasceram antes dessa data, antes da Constituição ser implantada, as mulheres não transmitiam para esses filhos. Sempre demorou tanto para conseguir a dupla cidadania? Esse processo sempre foi longo assim? Não, já foi mais tranquilo. Antigamente era mais longo pela falta de informação. Hoje, com a quantidade de informação, é longo pela quantidade de pedidos. Mas assim, em comparações, antigamente era mais rápido. Era mais rápido. Era mais rápido. E qual a perspectiva agora para os anos seguintes? É como eu falei, dependendo das próximas decisões, dos acordos entre o governo brasileiro e o governo italiano, se eles entrarem com esse acordo bilateral que elimina a necessidade da legalização de documentos de registro civil brasileiro para eles terem valor na Itália, a perspectiva é muito boa. Caso continue existindo essa necessidade, a perspectiva é desanimadora. Quando você não localiza o documento de nascimento do ascendente italiano, que acontece, é difícil, mas acontece, porque aí você acaba não tendo como provar a sua ascendência italiana. Ou então, quando você não tem um documento que prova a transmissão da linha de cidadania. Por exemplo, você tem o nascimento do bisavô, tem o nascimento... Aí você não tem o nascimento do avô. Mas você tem todos os outros. Só essa lacuna ainda pode cancelar o processo. Não, porque você não consegue provar que o avô era filho do bisavô, porque o que vai provar é a certidão de nascimento, que vai constar aí que o pai foi o declarante, alguma coisa nesse sentido. Sempre o que é pedido é a certidão de nascimento? Nascimento, casamento e óbito. Para os processos desenvolvidos na Itália, hoje nós fazemos com certidões de nascimento e casamento. Não é necessário o óbito. Tá certo. Paulo, agradeço muito a sua presença aqui no programa Análise Direta. Esclareceu muitas dúvidas aí para quem quer tirar a dupla cidadania. Eu que agradeço, Denise, o convite. Fico sempre à disposição. Espero ter ajudado, contribuído com o programa. E espero que também quem está nos assistindo tenha gostado muito. Muito obrigado. O seu site está no GC, www.paulopadovani.com.br. Exatamente. Aqui a pessoa pode entrar em contato com você e tirar dúvidas. Todos os meus contatos, Facebook, Orkut, todos os contatos, telefone, pode acessar o site e entrar em contato que vai ser um prazer atendê-los. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Hoje eu conversei com o Paulo Padovani, ele é consultor em dupla cidadania e tirou todas as nossas dúvidas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 anos de São Paulo, justamente no dia 7 de setembro, que ele chegou no Morumbi vindo do time lá do Mato Grosso, que ele jogou, ele jogou no Sinop foi campeão estadual inclusive, mas ele é de Pato Branco, no interior aí do Paraná, na mesma terra do Alexandre Pato e do Chico do Palmeiras, é um atleta que num curto espaço de tempo, 5 ou 10 anos depois que encerrar a carreira, com certeza vai ser presidente do São Paulo, né Votar? Pois é, mas eu queria saber encerrar a carreira? Eu acho que ele vai lá até os 40 e poucos anos ele vai continuar servindo ao São Paulo, ele é um sensacional Rogério Senna, com a camisa do São Paulo deu título pro São Paulo contrata jogador se não fosse ele, o Rivaldo não estaria com a camisa do São Paulo hoje continuaria como presidente e até jogador do Mojimirim jogador que se identifica com o clube, que as pessoas hoje vão assistir o jogo do São Paulo por causa do Rogério Senna muitos garotos hoje torcem pro São Paulo por causa do Rogério Senna eu tô puxando aqui pela minha memória você, você que não precisa torcer pro time você vai pro estádio pra ver um jogador tá? você tem o seu clube aí mas, poxa, eu quero ir ver quem? o Ronaldo parou de jogar bola mas você ia ver o Ronaldo muito legal ter trabalhado na imprensa vendo o Ronaldo o Romário já parou também foi um atleta que conseguiu pegar aí de lá pra cá hoje, quem tem identificação com o clube e que a outra torcida gosta também? o Rogério Senna só o Marcos e o Rogério Senna Marcos acho que o Juninho pernambucano e o Ronaldinho gaúcho é que o Juninho pernambucano ele saiu ficou muito tempo fora do Brasil mas tá ganhando 600 reais por mês no Vasco e agora não, mas então mas acho que nesse tipo de sim, ele deixou o time mas ele voltou mas ele voltou mas eu tô falando o seguinte você tá no Rio de Janeiro tá passando férias tem um jogo do Vasco você não vai querer ir ver? claro o Juninho vai jogar você vai querer ver o Ronaldinho você vai querer ir ver outra coisa eu tava lembrando aqui Rogério Senna que goleiro que faz defesas sensacionais e vai lá e faz gol de falta faz gol de pênalti eu acho que um dos grandes jogos do Rogério Senna graças a Deus eu tive o prazer de estar trabalhando foi Cruzeiro e São Paulo lá no Mineirão o time do o Rogério Senna ele pegou pênalti fez gol de falta fez gol de pênalti fez gol com bola rolando ele fez tudo acho que foi a partida mais completa mas vi também um Rogério Senna falhar numa final de Libertadores de 2006 no Beira Rio em um dos lances ele acabou batendo roupa mas nem por isso ele deixou de treinar no outro dia tava fazendo treino no São Paulo tava lá o Rogério Senna treinando é um atleta diferenciado que vai ser presidente do São Paulo aí o trem daqui a pouco ele vai bater mais um recorde ele bate recorde de todo jogo um atrás do outro agora ele vai daqui a pouco ele vai chegar a 50 pênaltis defendidos defendidos o pessoal também vascula tudo parabéns Rogério Senna eu acho que o Rogério ele é um pouco marqueteiro muitos jornalistas não falam o que eu tô falando agora se você pegar ele e o Marcos profissionalmente são dois exímios goleiros ponto carismático o Marcos é mais sem dúvida politicamente correto o certinho é o Rogério Senna entendeu mas é porque fala por que só goleiro é tão diferenciado fala tão bem você pega os goleiros aí o goleiro fala muito bem e um show realmente sensacional da torcida do São Paulo 60 mil pessoas no Morumbi uma festa muito bonita parabéns ao Rogério Senna por essa marca alcançada e vai subindo aí o número de jogos com a camisa do São Paulo esse atleta por exemplo no palestra de Itália tinha a imagem do Obertacatanga eu acho que foi guardada a estátua para quando a arena e para quem não conhece o Obertacatanga foi o goleiro que marcou a época com a camisa do Palmeiras o Marcos merece uma estátua o Rogério Senna e outra sem dúvida entendeu e é engraçado por exemplo goleiros que começam a carreira no Santos no Corinthians tentam se espelhar nesses dois goleiros todos no Palmeiras como o do São Paulo falam assim pô eu queria seguir carreira aqui no Corinthians no Santos caso por exemplo do Rafael do Felipe no Santos do Júlio César no Corinthians querem tentar se identificar como faz Rogério Senna e como faz o Marcos tanto no Palmeiras como no São Paulo pena que a idade vai chegando profissionalmente o goleiro tem uma vida um pouco mais comprida do que o jogador de linha o Marcos esse vai parar não vai ter jeito um monte de problema punho clavícula joelho ele vai ele vai parar o Rogério pode estender um pouquinho mais vamos torcer boa sorte viu Rogério Senna no futuro dessa sua brilhante carreira e merece muito queremos mandar um abraço também para Nova Petrópolis Nova Petrópolis um abraço para todo mundo de Nova Petrópolis e a cidade mineira de Teófilo Ottoni aniversário de Teófilo Ottoni falei certo agora aniversário de um clube que está fazendo 100 anos hoje 100 anos quem que é o centenário Brasil de Pelota Brasil de Pelota Brasil Grande do Sul o Brasil de Pelota está fazendo 100 anos e tem duas personalidades do meio esportivo fazendo aniversário também quem? esse é o momento Nelson Rubens José Roberto Wright o árbitro eu não tenho a idade aqui mas o Wright é comentarista da TV Globo e o Giovani que já passou aqui no Hitsport já esteve aqui na HIT o técnico do SESI o Giovani está fazendo 41 anos que beleza 41 anos um menino o Giovani está muito bem diga-se de passagem vamos falar de um jogo agora todo especial que acontece nesta quinta-feira o Pacai Embu na verdade são três jogos na quinta-feira né Voltan? Bahia e Grêmio Vasco e Curitiba os dois jogos às oito e meia da noite Corinthians e Flamengo às nove e cinquenta sabe quem vai estrear nesse Corinthians e Flamengo? quem? Zé Elias na Rádio Globo que beleza Zé Elias está de volta na Rádio Globo passou aqui na HIT foi no HIT Sports Zé Elias boa sorte para ele voltando aos comentários da Rádio Globo mas Corinthians e Flamengo é aquele jogo que você não precisa torcer nem para o Corinthians nem para o Flamengo para querer ir ver se você estiver em São Paulo vai ser um público bem interessante os ingressos não há mais ingressos para a torcida do Corinthians nem para o Flamengo quer dizer um taquembu lotado para quem botou lotado tem olha para ser um grande jogo e outra coisa o Corinthians está praticamente lá no topo da tabela o Flamengo querendo chegar na liderança do Campeonato Brasileiro os dois não passando por um bom momento dos últimos quatro jogos o Corinthians perdeu três o Flamengo desde que perdeu para o Atlético Goianiense foi goleado não conseguem vencer teve um teve o lance do Pum teve o lance do Pum no final de semana o o técnico do Flamengo está reunindo os jogadores tentando descobrir quem está com a mão amarela para saber cada coisa que acontece no futebol brasileiro cada coisa sem importância nenhuma que vira notícia cada coisa besta o Flamengo não abre o olho vai ter a volta do Ronaldinho Gaúcho que estava na seleção e jogou bem contra a Gana e o Corinthians vai ter a volta do Ralf e do Liedson o Ralf estava na seleção o Liedson mas agora o que a gente lamenta na terça-feira baderneiros tentaram fazer um agito lá invadir o treino do Corinthians isso que não dá para entender 15 torcedores o Corinthians tem 30 milhões de torcedores aí Brasil afora 15 vagabundos desculpa a expressão mas vagabundos porque enquanto você está trabalhando durante a tarde no seu escritório na sua loja uma terça-feira às 4 horas da tarde o que você vai fazer às 4 horas da tarde trabalhar meu amigo tem vagabundo que vai vai no trabalho de outra pessoa porque o jogador está trabalhando o jogador está lá tentando fazer o seu trabalho e esses vagabundos vão lá e invadem o centro de treinamento do Corinthians para que para virar notícia é o que eles conseguiram viraram notícia a polícia parabéns a polícia militar tem que descer borrachada mesmo tem que descer borrachada nesse cambo de vagabundo como de se voltar e aí tumultuou tanto que o Tite fechou o treino antes do jogo contra o Flamengo até para o jornalista fechou o treino quer dizer e se eles vão e são bem recebidos eles vão fazer isso sempre o Corinthians é líder do campeonato brasileiro minha gente mas não está passando por um bom momento tudo bem tem que fazer o que encher de torcida para apoiar o time torcida o nome já fala torcer é igual casamento ou no momento bom ou no momento ruim no momento da enfermidade o torcedor tem que estar lá apoiando é por isso que o torcedor argentino é diferenciado o time pode estar tomando um sacode de 4 a 0 no estádio e o pessoal está cantando está empurrando com exceção do River que teve uns episódios ruins lá também quando o time caiu mas pô vamos torcer minha gente o Corinthians e o Flamengo é um jogão de bola que vence o melhor é futebol não vai interferir em nada na sua vida o Corinthians se perder o torcedor do Corinthians tem que baixar a cabeça vaiar o time se for o caso e ir embora o torcedor do Flamengo tem que vaiar o time se perder e ir embora tem que protestar que ele xingar quebrar a vida de carro vidro de carro isso daí é palhaçado e outra coisa a sequência do Corinthians não é nada fácil pega o Flamengo Fluminense São Paulo Santos acho que e o Bahia olha o Tite aí eu gosto do Tite gente boa demais trabalhei com ele a sequência do Corinthians quer dizer ou você vai para o céu ou você vai para o inferno pelo menos tem que ganhar os jogos em casa pelo menos ganhar os jogos em casa e empatar fora pelo menos isso e o Flamengo do Nilson o Flamengo tem que abrir o olho também porque se toma um sacode você estava falando ontem o Botafogo ganha tem um jogo a menos o Botafogo e o Vasco ganha o Flamengo fica lá na quarta quarta colocação e o Palmeiras vencendo em costas no Flamengo então é uma rodada realmente muito especial do Campeonato Brasileiro Corinthians e Flamengo no estádio do Pacaembu Flamengo aqui em São Paulo aqui perto de São Paulo em Atibaia com o Luxemburgo concentrando todo mundo Papai Joel já foi apresentado? já, já foi apresentado então estreia no contra o Grêmio contra o Grêmio o time do Bahia que vem de uma vitória sensacional contra o time do Flamengo lá no Engenho 3x1 fora de casa realmente muito legal aí você vê né Xene como jogador derruba técnico foi o René sair e o pessoal jogou tudo o Souza disse logo após o jogo contra o Flamengo o time jogou mais solto quer dizer com o René não estava solto? é é aquela história derruba mesmo mas aí faz igual a América de Natal daqui a pouco contrata o René de volta também que é um bom treinador eu gosto do René Santana ele gosta René Simões perdão ele é um bom treinador já teve passagem pela seleção brasileira seleção da Jamaica e não fica parado não daqui a pouco está no grande clube a gente vai tentar trazê-lo aqui no Rio de Esportes o irmão dele trabalha aqui na Rio de Esportes é mesmo que legal não sabia não Edson Edilson perdão se eu errei o seu nome que eu sou péssimo para decorar nome mas trabalha aqui na Rio de Esportes também e também vai ser nosso assessor para trazer o René se ele não arrumar emprego antes boa sorte ao René Simões e o Vasco o Vasco ainda o Vasco sem ainda o técnico Ricardo Gomes que está se recuperando do AVC sofreu contra o Flamengo as informações médicas dão conta de que ele está melhor e se Deus quiser já está do lado da família depois pensa em ver o que vai fazer da vida recupera a saúde fica do lado da família o Dinamite já falou que não vai contratar treinador está o interino lá vai continuar interino e o elenco do Vasco tem que recuperar porque o Vasco o meu Vasco da Gama tomar um sacode do América tudo bem agora ser goleado não ver a cor da bola é outra e o Eduardo Costa falou justamente isso que tem que melhorar o time do Vasco da Gama o contra o Coritiba que vem de vitória do Corinthians pois é é verdade Xene amanhã tem Hit Sports no canal no canal aberto a partir do meio-dia e meia e aqui no Hit Notícias a partir das três da tarde nos horários alternativos está vendo só então não esqueça de ligar a sua TV meio-dia e meia ao vivo quinta-feira Hit Sports a gente está de volta e esse debate esportivo todo especial ele fica sempre para as oportunidades como feriados datas importantes a gente vai trazer aqui um debate todo especial para você e domingo aqui as oito e meia da noite tem o debate esportivo não perca inclusive no próximo domingo aqui para o Hit Notícias também o debate esportivo comigo e com o Voltan a gente volta amanhã uma ótima tarde para vocês ou ótima noite ou ótima manhã dependendo dos horários alternativos fiquem com Deus até amanhã tchau 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 Voltan tchau até amanhã Tchau 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 O gol era questão de tempo e veio nesta jogada depois de boa troca de passe do ataque A bola foi rolada para dentro da área e Cristiano Ronaldo dividiu com o zagueiro e empurrou a bola para as redes. 1 a 0 E tinha mais. De novo ele. Cristiano Ronaldo recebeu o lançamento em profundidade, foi para cima do zagueiro e soltou a bomba No rebote, Wayne Rooney apareceu e chutou firme para ampliar o marcador Final em Birmingham Manchester United com vaga garantida 2 Aston Villa eliminado da Copa da Inglaterra, 0 A equipe italiana apresentou neste domingo em Maranello, Itália, o F2008, modelo que vai disputar o Mundial de Fórmula 1 deste ano O carro foi desenhado de acordo com as atuais regulamentações da FIA, por isso é mais pesado do que o modelo do ano passado A Ferrari que teve toda a sua parte aerodinâmica modificada irá manter inalterado o bloco modelo 056 Que ajudou o time a ser campeão de construtores no ano passado A principal novidade é o número 1, que volta a ser estampado nos carros depois de 2 anos Graças ao título de Kimi Raikkonen, que irá comandar o primeiro teste nesta segunda-feira em Fiorano A primeira corrida da temporada de Fórmula 1 será no dia 16 de março na Austrália O primeiro tempo do Real não foi bom, tanto que o melhor lance foi do Zaragoza Não fosse o pé salvador do goleiro Cassijas, o adversário iria para o vestiário em vantagem no placar No segundo tempo, a estrela de Robinho brilhou Em jogada pela direita, ele driblou o marcador e cruzou na medida para o holandês Van Nistelrooy abrir o placar Pouco depois, Robinho puxou um contra-ataque e foi tendo espaço para carregar a bola, invadir a área e dar um toque de categoria Placar final, 2 a 0 Já o Barcelona, mesmo sem Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi, derrotou o Mallorca fora de casa Aos 17 minutos do segundo tempo, o Barça ganhou o escanteio Bola levantada na área, Xavi ajeitou e Rafa Marques abriu o placar, 1 a 0 No final do jogo, o camaronei Samuel Eto'o recebeu na entrada da grande área Soltou uma bomba no canto do goleiro argentino Lux e aumentou para o Barcelona Final, Barça 2, Real Mallorca 0 Já o espanhol só precisou do primeiro tempo para vencer o Vidya Real Aos 8 minutos, Tamudo recebeu de Luiz Garcia e abriu o marcador Cinco minutos depois, foi a vez de Valdo soltar uma bomba e ampliar a vantagem O terceiro, Valdo cruzou e Tamudo mandou de cabeça Final da partida, 3 a 0 para o espanhol Mesmo jogando na casa do adversário, o Liverpool não se intimidou e partiu para cima do desconhecido Luton O atacante Ryan Babel disparou pela esquerda, fez fila na defesa rival e soltou a bomba Brio fez a defesa e no rebote a zaga aliviou O troco do Luton veio na sequência A defesa do Liverpool tentou fazer linha de impedimento e a bola sobrou limpa para o atacante Que tocou com categoria para a defesa do goleiro Charles No rebote, a bola ainda foi para fora Mais ataque do time vermelho O gigante Peter Kraus tramou boa jogada com o Kite, que apareceu para finalizar com perigo Esta passou perto O Liverpool continuou sufocando o Luton Neste lance, Arne Ruiz chutou forte O goleiro defendeu e na sobra a zaga colocou para fora De tanto tentar, o gol saiu Numa falha da defesa do Luton, Benayu e Lucas apareceram na cara do goleiro O brasileiro chutou e na sobra o grandalhão Kraus só teve o trabalho de empurrar para as redes 1 a 0 A vitória do Liverpool parecia estar garantida Apenas parecia Em um rápido contra-ataque do Luton A bola foi alçada na área E Ruiz acabou marcando contra Final Luton Da terceira divisão inglesa 1 Liverpool também 1 Federer não vai jogar o Cuyang Classic Que é disputado em Melbourne, na Austrália O torneio exibição começa na próxima quarta-feira O número 1 do mundo alegou que está com dores estomacais E que vai se preparar para o aberto da Austrália O primeiro Grandeslando do ano começa no dia 14 O suíço começou a passar mal após chegar ao país na última sexta-feira Depois do treinamento de sábado, ele piorou e decidiu procurar um médico Que recomendou que tirasse uns dias de folga Federer espera voltar aos treinamentos na quarta ou na quinta-feira Para começar a preparação para o torneio australiano O tenista luta pelo terceiro título da competição Se vencer na Austrália, ele vai ficar a apenas um título De igualar o recorde de 14 torneios do Grandesland Em poder do norte-americano Pete Sampras Em festa no Museu da Mercedes, em Stuttgart A McLaren apresentou o modelo que vai ser usado Por Lewis Hamilton e Heike Kovalainen na temporada 2008 da Fórmula 1 Entre as novidades do carro está o entre-eixos mais longo do que o modelo anterior A escuderia também teve que se adaptar às novas regras da FIA Como a caixa de câmbio para quatro corridas O fim do controle de tração e o novo cockpit A festa serviu também para comemorar o aniversário de 23 anos de Hamilton Que teve ainda a companhia dos pilotos de teste Pedro de la Rosa e Gary Paffet Além de mais de 700 funcionários da Mercedes-Benz O chefão da Fórmula 1, Bernie Eccleston, também compareceu ao almoço de lançamento E ficou ao lado do chefe da McLaren, Ron Dennis A escuderia vai testar o MP4-23 no circuito de Jerez de la Fronteira Vão ser cinco dias de testes com Hamilton e Kovalainen Esta vai ser a primeira vez que o finlandês vai pilotar uma McLaren Ron Dennis afirmou que o carro desta temporada vai ser competitivo E que vai evoluir no decorrer do ano Um dia após a apresentação do novo carro Centenas de fãs foram acompanhar os primeiros testes do carro de número 1 A estreia do F2008 aconteceu sob neblina em Fiorano